Vamos lá então agora falar no aço, na estrutura metálica no aço. Cada vez mais a gente percebe, eu pelo menos eu que estou com 32 anos já de formado, eu cada vez mais uso a estrutura metálica, muito mais do que há muitos anos atrás. Hoje tem o steel frame que é aquela construção também muito rápida que você tem, que é feito com a estrutura metálica e o fechamento através de placas que isso faz com que acelere muito a obra, ok? A gente pode, vamos falar agora da parte da estrutura metálica que a gente vai falar sobre as vantagens e as desvantagens, tá? Vamos começar com as vantagens, vamos lá. Vamos começar com as vantagens da estrutura metálica. Menor carga na fundação, ok. O que acontece é o seguinte, é que quando a gente fala de um a gente acaba comparando, eu acabei já falando alguma coisa sobre isso, que é a redução das cargas, no caso, que vai sobre a fundação. Então, quando você tem, nos Estados Unidos, por exemplo, que utilizam muito a estrutura metálica nos prédios altos, com certeza a fundação vai ser mais leve do que aqui no Brasil, que nós usamos estruturas metálicas, prédios altíssimos, tudo de concreto. Então, você imagina esse peso e a transmissão para o solo como que ela tem que ser. A fundação é muito mais robusta, fazendo com que, claro, gere muito mais mão de obra, material também, e isso, claro, acaba custando bastante. Outro item aqui é o padrão de acabamento uniforme. A estrutura metálica, ela traz algumas vantagens, aqui nós temos até um exemplo de uma foto, que ela tem um padrão de acabamento realmente mais uniforme, claro, que precisa ter uma mão de obra, também é mais especializada. Então, é uma consequência da facilidade de deixar tudo no plumo correto, no alinhamento correto, é mais preciso, porque já vem as barras, vamos dizer assim, retas, já vem as barras lineares, e diferente de um concreto que pode ter alguma forma, que vai abrir, por exemplo, criar aquelas barrigas. Então, a estrutura aparente, no caso, ela pode ser mais utilizada no caso da estrutura metálica também, porque esses defeitos que o concreto ocasiona na execução, na estrutura metálica, ela é muito mais fácil de você executar de uma forma mais correta. Outra coisa que eu digo é o seguinte, enquanto o concreto tem aquele monte de mão de obra para a execução da estrutura de concreto armado, no caso, um canteiro de obra que utiliza a estrutura metálica é muito mais fácil, porque é muito menor, porque vem essa estrutura pronta para ser montada no canteiro. Então, ela é muito menor, é mais enxuta o canteiro de obra. Então, é uma grande vantagem da estrutura metálica. Outra coisa é na parte realmente do desperdício. O concreto, por exemplo, e mesmo a madeira, no corte da madeira, ou o concreto em chuvas que levam a areia, o cimento estraga, a estrutura metálica, por mais que tenha que cortar alguma coisa, de repente você pode aproveitar aquele aço, ele pode ser aproveitado para refazer, para reciclar, em uma ou com mais facilidade. Hoje em dia a gente tenta reciclar madeira, o mesmo concreto, mas é muito mais caro a reciclagem da madeira e do concreto do que a de uma estrutura metálica. Outra grande vantagem da estrutura metálica é o fato de atender grandes vãos. Cada vez mais os arquitetos estão fazendo os projetos com maiores vãos e com menor espessura. Nós tivemos aqui até faz pouco tempo, saiu um dos nossos trainees aqui, que é o Hermerson, e ele ficava empucado, ele queria fazer grandes vãos e com pequena espessura, principalmente na fachada de residência, das garagens, e de concreto armado. Aí a gente fazia o cálculo e dava, por exemplo, vãos de 10 metros, de 9 metros, então dá uma altura de concreto bastante grande, em torno de 80 centímetros. E aí a gente precisava usar a estrutura metálica para que a gente pudesse deixar mais achatado, ou seja, com uma altura do perfil dessa viga menor. Então a utilização da estrutura metálica ela é mais viável nos grandes vãos. Ok? Então é isso aí. Então estrutura metálica, vantagens, menor carga na fundação, padrão de acabamento uniforme, estrutura aparente, você pode deixar aparentemente na estrutura metálica, tranquilamente, canteiro de obras enxuto, reaproveitamento do material, menos desperdício e maiores vãos livres. Vamos lá. Então agora a gente vai passar para as desvantagens da estrutura metálica. Ok? Então tá. A estrutura metálica, ela tem... em frente a grandes ventos, ventos fortes, ela tem uma movimentação muito maior, o concreto é uma estrutura mais, vamos dizer, rígida. A estrutura metálica, ela sofre mais balanços. Outra coisa que também é desvantagem é o fogo. O fogo dentro de uma estrutura metálica também pode ocasionar, como a gente já viu, mesmo nas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, a facilidade que tem, no caso de um carro, numa altíssima temperatura, em desmoronar, porque toda aquela estrutura metálica, ela tem uma composição que a partir de uma alta temperatura, ela se desfaz. Ela é temperada, temperada, né? Então ela acaba perdendo aquela resistência e aí ela realmente desmorona. Então, no nosso país, realmente nós não temos essa cultura, existe até um certo preconceito. Muitas vezes eu vou tentar usar a estrutura metálica para agilizar mesmo, às vezes tem clientes que pedem a obra, ah, eu quero a obra em três meses, em quatro meses, eu falo, não, tudo bem, só que vamos usar então uma estrutura metálica. E a gente percebe uma certa resistência, dos clientes na utilização da estrutura metálica. O brasileiro gosta do convencional da nossa cultura, que é o concreto armado, tá? Então isso também acaba sendo uma desvantagem, porque existe esse preconceito. Outra coisa são ruídos também, a vibração, tá? A corrosão também é uma grande desvantagem. Então você precisa ter uma pintura adequada para que você conserve esse aço, essa estrutura metálica, para que não enferrugem. Nós temos, na verdade, no Brasil, de forma geral, nós temos altas temperaturas e temos chuvas, né? Normalmente chuva no verão, aqui na região mais para o sul, no norte tem as chuvas de inverno, né? E aí isso faz com que sofra. Também eu estou lembrando agora o fato de a gente ter também uma margem em relação ao oceano, né? Nós temos também essa parte da brisa que vem, essa umidade com sal, né? Que também prejudica bastante a ferragem. A gente vê até pelos carros, os carros do litoral, você vê que eles se decompõem muito mais fácil que os nossos carros, vamos dizer assim, do interior, que não sofrem essa umidade, vamos dizer assim, do litoral, tá? A mão de obra, normalmente, a mão de obra da estrutura metálica é muito mais especializada. Então ela é mais cara, tá? Então isso podemos considerar uma desvantagem da estrutura metálica é que ela se torna mais cara, tá? Apesar das grandes vantagens também por ela ser mais cara, mais específica, que ela vai dar uma qualidade melhor, ok?